Música Curtir aí com o pessoal da banda, né, que faz um trabalho maravilhoso Eu acho que estamos sempre tocando aí, curtindo e tal e todo mundo feliz mais uma vez, é isso que é importante Música Claro, o mais legal é isso, nós estamos aí para fazer os outros felizes, né e para sermos felizes também E também, claro, para fazer um pessoal ao mesmo tempo que curte uma música assim menos elaborada ou mais elaborada ou menos elaborada Nós temos variadas propostas estéticas e coisas mais elaboradas ou até mais complexas tecnicamente, né Mas isso aí sempre misturado também com outro tipo de música que dá para fazer umas brincadeiras com o público e tal Não pode ser só uma coisa muito séria demais e tal Você tem que dar um pouco de risada É importante ter essa interação É importante ter essa empatia com a plateia, né É muito importante, né Nós estamos aí para isso Música Popular tem esse viés Música 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 Beleza, então... Música 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 Amém.